Eu vou aplicar a... Fugiu da minha mente Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo aqui, eu sou Eliel Carlos Não se esqueça de socar o dedo no like Por favor, soca o dedo no like Sempre eu faço vídeo aqui, eu faço... Bom, falar em português, soca o dedo no joinha Clique, tá? Isso é importante porque quando você faz isso O algoritmo do YouTube Ele manda para mais pessoas que estão procurando assunto parecido Então, você socando aí ajuda Deixa um comentário Se você não for inscrito, se inscreva Ativa o sininho para você se notificar Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Aqui no canal tem vídeo 3 vezes na semana Segunda, quarta e sexta, tá? Então, todos esses dias tem vídeo novo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para você uma obra Que eu vou fazer aqui, é uma sala Vou mostrar para você, fazer um tour aqui E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o Prime E depois eu vou aplicar a... Fugiu da minha mente A Massa Patrulivellante, tá? Vou aplicar aqui, vou mostrar para você E depois de outro vídeo eu vou mostrar para você A obra terminada com piso e rodapé Beleza? Bora lá, vou mostrar para você Para, 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 para Dá o dedo no like aí Vai, se você está assistindo o vídeo Você não clicou o like aí, não precisa nada Dá o dedo no like aí Essa aqui é a sala Pode ver aí Ó O cliente deixou essa mesa aqui E aquele modo não era para ter deixado, era para ter tirado tudo E mais um negócio ali Esse cara é cabeção Fala que vai tirar e você chega e não tira coisa nenhuma Aí o que eu vou fazer Eu vou meter um auto nivelante aqui em tudo Vai ficar bala Vai ficar top aqui, tá vendo? Vou dar uma limpada aqui agora E esse ambiente aqui é que eu vou colocar piso do vinílio E o piso do vinílio que eu vou colocar aqui é um piso do vinílio quadrado Ele imita o cimento queimado É esse piso aqui, ó Para você ver, esse aqui, ó Esse piso aqui, tá vendo? Olha como é que ele vai ficar Aqui Vai ficar assim, ó Tá vendo? Ele vai substituir esse por esse Então, agora eu vou aplicar o auto nivelante aqui E você vai me acompanhar no processo, tá bom? Então, bora lá E você vai me acompanhar no processo E você vai me acompanhar no processo E você vai me acompanhar no processo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente vem amanhã e coloca o piso. Foi de bola. Para a massa e aplicar agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.